Essa iniciativa, além do mais, além de tudo que ela representa por si, ela representa uma tentativa de retomada do debate, de a esquerda brasileira, dos progressistas, refletirem sobre a realidade e apresentarem a sua própria pauta. Esse encontro é importantíssimo, o evento é importantíssimo, o debate é importantíssimo e o produto dele será muito importante. Nós precisamos tomar a ofensiva, nós precisamos assumir o debate, precisamos provocar o debate, nós precisamos construir as bases de uma nova sociedade. Que requer debate e reflexão. O que eu diria é que a direita, o poder econômico, principalmente o monopólio financeiro, essa gente está instrumentalizando grupos provocadores, grupos estreitos, grupos pré-fascistas, que estão tentando conturbar a vida nacional, estão tentando trazer para o país, acentuar no país as dificuldades sociais, estão tentando desestabilizar a democracia e tem como base a desestabilização do governo. Eu penso que a resposta a isso deve ser a nossa organização. E acho que um ponto avançado dessa luta é a frente do Brasil popular, onde os movimentos sociais, intelectuais, políticos com e sem mandato, os partidos, os partidos progressistas, os liberais, os progressistas se reúnem para a defesa da democracia, a defesa do mandato da presidente Dilma Rousseff, o enfrentamento da onda da direita, o enfrentamento das agressões orais, físicas, verbais e finalmente o enfrentamento ao avanço da direita. Há nesse país, e isso não se faz sem a participação da classe dominante estreita, há nesse país uma tentativa de fechar a sociedade brasileira, de criminalizar os movimentos sociais, de retardar os avanços, de cortar e de restringir os direitos dos trabalhadores.